Diretor-geral, se o senhor permitir, eu gostaria de fazer pequenos destaques nos itens 43 e 53 do bloco. Não é uma alteração de fundamentação, apenas um ajuste no dispositivo. Se o senhor permitir, eu poderia ler agora o assunto do dispositivo para a gente votar junto com o bloco. Então, item 43, o assunto é o pedido de impugnação interposto pela Copel Geração e Transmissão S.A. em faixa de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, na sua, esse número só o rei sabe falar, é a reunião de número 775, referente ao pedido de recontabilização. O que ocorreu foi aqui o reconhecimento de um caso fortuito relacionado com o enchente de um APCH. Esse enchente foi 15% maior do que a previsão decamilenar de vazão. Então, a gente reconhece esse evento e, portanto, diante do expulso, considerando que consta no processo número 48500000674-2015-94, voto por conhecido o pedido de impugnação interposto pela Copel Geração e Transmissão S.A. em faixa da decisão emitida pela Câmara de Comercialização, para o nomérito dar-lhe provimento para determinar a CCE que proceda a recontabilização. E aqui é o que entra o ajuste, requerida pelo impugnante para o período que não constava no dispositivo, de 25 de setembro de 2014 a 20 de junho de 2016. Então, o ajuste só é a inclusão do período. Em relação ao item 53, que trata de um requerimento administrativo por Furnas, com vistas à alteração na Resolução Autorizativa 5148, que autorizou a recorrente a implantar reforços de instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabelecer os valores das parcelas anuais na receita permitida. Furnas alega que parte de componentes de proteção não precisariam ser incluídos nessa resolução porque seriam feitos por terceiro. A ANEL reconhece isso. Então, o dispositivo altera para colocar o valor da nova RAP, que não constava. Então, em face do exposto, considerando que consta no processo nº 48.500.0023.96, voto por conhecer do requerimento interposto por Furnas para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a emitir resolução autorizativa como minuto anexa que retira a substituição de proteção diferencial de Barros do setor de 230 KV da Subestação Serra da Mesa, alterando a parcela de receita anual permitida associada aos reforços autorizados na resolução 5.148, de R$ 2.596.741,41 para R$ 2.527.101,15 a preço de junho de 2014. Então, a gente, além de dizer que tira, diz o valor que foi retirado, isso constava da resolução, mas não do dispositivo. São essas alterações, diretor. Obrigado.